Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vou começar a apresentação em alguns segundos E aí O que eu quero dizer é o que eu quero dizer é o que eu quero dizer Have you ever heard about Brazil? Have you ever heard about Brazil? Brazil? Tipo don't! Have you ever heard about Ashi? Ashi is Brazil! Have you ever heard about Brazil? Yes, no? Brazil? Brazil is ok? Ok, I'm gonna tell you about Brazil. I have traveled to 50 countries. All around. America, Africa, Europe, Asia. 50 countries. I have a YouTube channel. If you want to follow me and see some videos. I have videos from everywhere called Traveler. Me? You know the name of traveler? Traveler. 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 Since 2016, I live in Taiwan, I live in. Which language do I speak? I speak Portuguese. Portuguese is my native language. In Brazil, we speak Portuguese, not Spanish, but I also speak Spanish. Can you understand me? Is it okay? Can you understand? So I also speak English. I also speak Italian. I speak Italian. She probably put the... You don't want to tell me about it. Now, French. She probably put the cross to see. Mandarin. No. What are Chinese? They don't talk. They don't talk. They don't talk. They don't talk. That's it. Japanese. I speak English. German. I speak English. About these two. I'm sorry. I need to interrupt you. Yeah. It's alright. Okay. Let's continue. Let's carry on. Let me talk. about geography and history in Brazil. Oh, by the way. This is a Brazilian flag. I mean, green, yellow, blue, and white with some stars. The stars represent each state in Brazil. And you see how many people on the beach. It's not like a caravan, right? Okay. Who knows where is Brazil located in this map? Where is Brazil? Who has to point it? Who knows where is Brazil? Who knows where is Brazil? Who knows where is Brazil. Who knows who has to go. Who can stand up to Brazil to point is Brazil. Go right, right. Aqui? 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 Aqui. Ok, come on and join me. Não. Stand up. Vamos aqui, join. O país. Não... Não, não. Não, não. Pronto. No próximo. No próximo. O que mais? Os outros. Eu. Eu estou aqui. É só aqui. Isso é muito pequeno para você. O Michelin. Você pode colocar isso em seu celular. O Michelin. O que é o Brasil? O Brasil? Ok. O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Americano. O South Americano. O South Americano. O United States of America. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o South America. O Brasil é o South America. O South America. O South America. O South America. O Peru. Close. Yeah. Muito close. Ok. So. This is a map. How I see it in Brazil. Usually. Europe is actually in the middle map. But in Taiwan. Asia. The map is different. Is this? Ok. Brazil is Europe. A big country. Is this? You see? Brazil is a big country. America. China is the United States. China is the United States. Australia. And India. So. Let me talk about history. The first Portuguese. To go to Brazil. Brazil was called. Pedro Alvarez Cabral. He arrived. April. 22nd. 19. Oh. 19. I mean 15. Oh. So. 500 years ago. They traveled to the Carnaval ship. This is called Carnaval. The big boat. Of Carnaval. So. As you can see. Maybe we know history. And geography already. Brazil is the biggest country in the world. So. The biggest one is Russia. First. Second. Canada. And it's okay. As you can see. China. The third one. The United States. The fourth biggest country. Brazil here. 50. And then Australia. Argentina. And Argentina. And Argentina. And Argentina. And Argentina. And Algeria. And here you can see. My population. China. The most populated country. And then India. The United States. Indonesia. Pakistan. Brazil. The city's. Biggest. Population. So. It's a big country. It's a big country. Right. Big country. So. Big country. For the world. Of people. Let me show you. Look. These. Are population. Brazil. White people. Almost. The half of later. 27%. Mixed race. Mixed. Means. Uh. White. And black. Uh. White. And additional. Native people. Black. And. Native people. And. Other kind of mixed. People. Many kind of mixed. Black people. And black people. 7%. Is Asian. Like me. 1%. Only. 1%. Of Brazilian. Are Asians. Like me. And these are. The famous. Brazilian faces. In Brazil. All famous. Look. Japanese. This is. Erasure. Uh. This is. Uh. Table tennis. You know. Table tennis. And many others. Like. Soccer. Belet. Black guy. I mean. Politicians. Many others. All famous people. In Brazil. So. When you talk about. Brazilian. How are. Brazilian. They are all. Black people. All white people. No. They are all. These kind of people. Including. Asians. Yeah. Brazilian. For. Brazil. Okay. So. This is. Brazil. Well. What's the. Of. Brazil. It's. Here. In the middle. And. Sao Paulo. It's. Here. So. The. Sao Paulo. That. The. Population. Sao Paulo. 20 million. People. 20 million. People. On. The population. 22 million. People. But. The population. Of. Brazil. More. Than. 200,000. People. So. It's. Sao Paulo. Here. My. Home. Here. O que é aqui? A população de Taiwan. É um país grande. Vou mostrar um ponto de interesse. Isso é chamado de Iwa II. É o maior fall em São Paulo. É o segundo maior fall no mundo. O maior é em África. É o que é o Iwa I. O maior fall no mundo. É o terceiro fall no mundo da Diabra de Canada. Este é o OST. Este é o real newsletter. Muito bem famosa pelas as Judas. O que você nunca viu em alguma coisa ali em alguns avóis. Tem a Sugar Bell. Aickioli. Cripe. Arcade. E a Cripe. Aqui está o Brasil também. Aqui está o Brasil também. Aqui está o Brasil. Então, também temos um lugar de cascais. Aqui está a beijo. Durante o summer, um monte de pessoas, Um monte de pessoas. Aqui ainda tem uma beijo para a praia. Aqui está outra beijo. Outro é, agora é uma beijo. E tem um marcado aqui. também um marcado. E também uma marca aqui. Um marcado. E tem uma marcado. E tem um marcado. Aqui há alguns desertos que foram feitos, os cães desertos, Há algumas rotações, como o E.U., diferentes tipos de E.U. Brasil. E caminhos, há vários caminhos em Brasil, mas há muitos caminhos em Brasil. Outro, esse é o Pantanão. Agora, a montanau alice é no centro de Brazil, e tem vários tipos de animais, de birds, animais, 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 ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Esse é o famoso Amazon, Amazon é muito longe, muito longe, muito longe, muito longe. Então, você ainda tem as pessoas aqui, animais, animais. A Big River, Amazon é um dos maiores maiores do mundo. Olha como eles vivem aqui. Então, para eles, ir para a escola não é fácil. Eles precisam fazer todos os dias para ir para a escola. Todos os dias para ir para a escola. Há uma história histórica aqui. Isso é também no meio do Brasil. É uma muito bonita cidade. O estilo. É a cidade de Minas Gerais. Isso é Rio, Paraguay. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Eu já estive lá. Você também está no maior porte. E é a cidade de São Paulo. Roma de São Paulo. É um segmento do Brasil. Eu moro aqui na rua. Eu moro aqui na rua. Uma ruaACK de São Paulo. E é um projeto de Nicaragem. Se você mora ali. São Paulo. São Paulo. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E isso é um reúne de jadeiro, que é o barbellas. Barbellas, em chinesse, é chamado Pimingu. Você quer falar Pimingu? Pimingu. E aí, olha, e esse sombouro aqui, é chamado, em chinesse, Zidê Jê. Oh, eu percoce. Eu percoço. E aqui, o Lumenau. O Lumenau é uma cidade no sul do Brasil. No sul do Brasil, tem uma grande influência. Tem muitas pessoas, que fazem as casas como as casas. Ah, eu estou falando de comida. Hum. Você gostaria de comer? Você gostaria de comer? OK. Você gosta de comer? Você gosta de comer? Se você gosta de comer? Vamos mostrar-vos. Vamos lá, vamos lá. Tupi Guarani, você sabe o que Tupi Guarani significa? Tupi Guarani é um dos nacionais. Nacionais são os nacionais. Então, Tupi Guarani significa Tupi Guarani, como aqui, Atayal, Anis, etc. No Brasil, Tupi Guarani é um dos nacionais. Nós temos muitos outros, muitos outros. Então, tapioca é um Tupi Guarani. Você sabe isso? Você sabe isso? Não. Não. Então, você sabe. Então, você pode dizer com seus amigos, Papá, é um Tupi Guarani. É um Tupi Guarani. É um Tupi Guarani. É um Tupi Guarani. Não é americano, não é enguígado. Então, eles fizeram um Tupi Guarani. O Tupi Guarani é um Tupi Guarani. Um точно é um Tupi Dois. Você faz Tupi Guarani. Voce söyleye um Tupi Guarani é um Tupi Guarani na Out謝謝. Quando você sente appointed um Tupi Guarani deputada, .'" So, we make big pieces of barbecues, big pieces of barbecues, it's not small like a panorama, it's small, tiny, no, for our food, big, then we cook in slices like a chico, like here, where is it, on the table, mmm, so yummy, delicious. We have a feijoada, it's a black bean, it's salted, we have food from other states, like comida minera, minera food, pastel, or pastel, you can find any, any street market, street market, that means to be si zang, you can get it, this is si zang, you can get it, this is si zang, you can get it, you can get it, this is si zang, you can get it, it's delicious. Excuse me, this is like hot pot in Hawaii? No, it's not hot pot. It's cold? No, it's actually hot, so we eat black bean with rice. Yeah, so, so inside here, there are pieces of pork, pork ear, pork knurkel, pork tail, pork tree, yeah. So, it's a set? No, no, this is a set. It's separate, it's different. So, this is a set of Brazil, this is almost, by a year, it's kind of set, you know, there are many kinds of food. I love Brazilian food. Let's talk about culture and some traditions here. So, we have some festivals, we have some festivals, but we are about to be known to be finished, right? Um, the most famous is a carnival. Look, this is a festival, everybody can dance, I don't like carnival. This is Pastor Janina, it happens during June and July. So, people wear different clothes here, also wear different clothes. And Christmas, do you know what's Christmas? December 25, right? December 25, Christmas. Really? Really. Well, you know, if you go here, in Western Europe, during Christmas, we exchange gifts. It's like here, we don't have home power. We don't have home power in Brazil. But we give gifts. You know gifts? You? Yeah. Um, there are some traditional clothes here in Brazil. As you can see, here are the Aboriginal people, native people. They do me. Yeah, with the white clothes, right? Here from the north, the northeast people, Here from Bahia, the center of Brazil. This is from the Festa Junina festival. People from the south. Look, it's where the German people, yeah, during the hot cover fest. A family of those famous German festivals during hot cover in Brazil. They drink a lot of beer. And here, also in the south. Gauchos. Yeah. So the Gauchos you find is in the south of Brazil, in Uruguay, and also in Argentina. Yeah. Oh, let's talk about sports. Who likes sports? Sports? Do you like sports? Do you like sports? Do you like sports? 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 Do you like sports? Yes. So, you're about to do sports. So, I'm about to do sports, like sports. Running, basketball, football, and you're about to do sports. So we have some typical Brazilian sports, it's called futebol, it's a mix between football and volleyball, it's called futebol, and they play futebol on the beach, of course the most famous is soccer, football, Brasil, have you ever heard about Ronaldinho? Remember Ronaldinho? Ronaldinho is a famous Brazilian soccer, he's coming to Taiwan, yes, on November he's coming to Taiwan, maybe not here, maybe Taipei, we have the capoeira, capoeira is kind of a sport, Brazilian martial arts, martial arts, analogical arts, martial arts, martial arts, spiritual arts, martial arts. E os brasileiros criaram o seu próprio estilo, o que é o brasileiro? Você pode me perguntar se você está falando muito rápido, ou se você não está fazendo o mundo. Então, a religião é a religião, é a religião. A religião é a religião. Most of the brasilianos are christianos e meio da população. Protestante entre os 31%. A total de 81% dos brasileiros são christianos. Eu tenho protestante. Mas alguns brasileiros são buddhistas, mais 1%, porque muitos brasileiros são buddhistas. E alguns brasileiros são buddhistas também. Os brasileiros são buddhistas, mais 1%. Espiritismo e Umbanda. É uma religião brasileira. Espiritismo é francês. Mas há um grupo de espiritistas. No Brasil, não na França. Umbanda é uma religião brasileira. Ele veio de África para o Brasil. Então, há muitos brasileiros. E há outros religiosos. Como Umbanda, em Umbanda, em Umbanda. E há muitos outros que vocês não podem ter espessos. Ah, meu exemplo. Oh, meu trabalho. Então, nós estamos aqui, Taiwan, Taiwan, Taiwan. Nós estamos aqui agora. Eu viajarei todos os Estados Unidos, São João, São João, Marquinhos. Eu viajarei. Então eu viajarei. Ásia, toda Ásia. Eu viajarei. Eu viajarei. Nós ainda temos mais de 20 minutos. Mais de 20 minutos? Eu vou abrir a section para perguntas. Vamos terminar aqui. Então, aqui é o meu trabalho. No Middle East, United, Emirates. So, em Europe, em Estados Unidos. Emasa de 16 países. Emeles de 16 países. Em Brasil, Butlmense, Asas da 18 anos. Em América. Estamos em América. Em Nova Iorque. Estrela, Brasil. O que é a língua? Então, em alguns países, como Centro-America e South-America, eu falo em inglês. E em outros países, como China, Malaysia, Singapore, eu falo em inglês ou inglês. Então, conhecimento de inglês é muito útil em sua vida. Não é uma coisa de trabalho, você vai encontrar uma coisa de trabalho. Então, é isso. Então, eu vou abrir a section para perguntas e perguntas. Se você não tem perguntas e perguntas, perguntas e perguntas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais perguntas? Não? Não. 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 Tá. Mas você tem a picture. A lua, a lua, a lua, uma lua. E você tem uma pergunta. E se você quiser se você quer dizer em inglês, é ok. Se você quiser perguntar em inglês, é ok. Você pode ter a chance de ir para visitar em inglês, é ok. Tente a chance de ir para vir aqui. E se você quiser perguntar em inglês, é ok? Não se você quiser, mas se você quiser perguntar em inglês, Sim, sim. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Então, por exemplo, porque você está indo em 50 países, você pode acelerar em que país você gosta de mais. Eu vou lá. Vamos 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 lá. Eu vou lá. Vai ao Reino de hydrogen! Abamos aqui. Ok? E aí, você pode procurar e você pode ver todos os vídeos de St. Ela viajar no mundo. Mas qual é a primeira? 15 milhões. Não! 1. 1. 1. 1. 1. É quão pequeno é Taiwan? 3. 3. 3. 3. Não, eu estou olhando para esse tipo de pele. Não sei se fazer em uma palestra. Não sei se você ver? Então, é muito mais grande e sozinha. Não sei se você ficar sem passar. Não! Por que? Por que? Porque está na? 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 Porque está que está na? Porque está na minha mão. E se você tiver alguma pergunta, eu vou te perguntar. Ok? Porque eu também tenho perguntas para você. Eu vou te perguntar. Ok, aqui. Aqui. There are… um um 2 3 4 5 cities Which one is the capital of Brazil? Uh… You can stand up and come here to find Aqui! 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 Que é a capitose? Que é a capitose? Capitose A capitose E você pode perguntar Taiwan Aqui? Tchau 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 Virata Apocalipse Prasí Sim Prasí 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 O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. O Brasil é um dos grandes países do mundo. Eu quero falar Ander Você tem que se nesse lugar? Eu acho que alguém tem que achar um lugar Eu quero responder uma pergunta Essa garota Você Ok 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 Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Obrigado. Ok. E você quer perguntar algumas perguntas? Mais perguntas? Food. Sao Paulo tem comida. Engineering. Em Taiwan, In Taiwan, The food, we use the material to make bubbles. We use sweet potatoes. You use sweet potatoes, sweet potatoes, yes. Sweet potatoes, right? Sweet potatoes, we use from sweet potatoes to make bubbles. Mpoothy Flam. So it's not sweet potatoes, just like a kind of plant. Mas assim como você tem que fazer? Mas assim como você tem que fazer? Então você tem que fazer isso? Então você tem que fazer isso? Sim, é isso. Sim, é isso. Sim, é isso aí. Sim, é isso. Sim, é isso aí. Então é um pouco mais... Um... em... Vamos comer uma coisa em um mês de cão. Aí a gente tá indo para o minuto. O que é o que você acha que Hong Pao é o que você conhece? Você conhece alguma coisa sobre Hong Pao? Na verdade, quando eu cresci em Hong Pao, eu não conheço a Hong Pao. Quando eu come to Asia, quando eu estarei, alguns familiares me mandaram a Hong Pao, e me disseram, o que é isso? 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 É uma coisa legal, porque você não tem dinheiro. Às vezes você tem um dinheiro, às vezes você tem um dinheiro, às vezes você tem um dinheiro, às vezes você tem um dinheiro. Então, você cresceu em Brasil. Por que não? Se você não se celebrou o quê? No novo ano? Não? Não, não. Não, não, não é? Não. Não, não é? Não, não é? Não, não tem um dinheiro! Não, não. E quer dizer, você chegou de ela mesmo? Eanyo tem uma janela de azul Você é tão creo Luelving no Buffalo O會様 do Gignette O que você vai mostrar O que você vai mostrar Pode dizer Qual kurz o Gu filmmaker Oversão Mas é o valor importante, ou é o valor importante, ou o significado? Você pode contar o qual o valor, o valor é que o valor é o valor? Em Chinese não é só. Em Chinese, é ok. O valor é o valor, o que é? Eu dependi pela você. O valor é o valor? O valor é a ver o valor? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?